Agora está tudo pronto. 6 de fevereiro de 2010. São 4 horas e 36 minutos da tarde. Começou a segunda edição da Copa Empresarial. No jogo de sábado, a Eletromotobomba goleou por 10 a 4 esquina da carne. Mas a vida de organizador de campeonato não é nada fácil. Ainda teve a rodada em pleno domingo. Em um dos jogos, era o confronto entre JN Engenharia e a Autoelétrica Havana. Dois times que já sonham com uma moto. Prêmio dado ao campeão, ou pelo menos os mil reais do vice. A gente está esperando fazer uma boa temporada aqui, jogar bem e fazer o resultado. A gente já está participando de outros campeonatos aí também. Então, por enquanto, a gente está saindo bem no campeonato aí. Esperar que a gente comece a se organizar durante o campeonato, para que a gente possa fazer um bom campeonato. Até os atuais campeões do Interbairros querem levar também este torneio. Olha, a Roma vem com um time bastante forte aí, para essa segunda Copa Empresarial, que é uma Copa realmente que pegou aqui na AFA. Eu quero parabenizar o nosso presidente francês, que hoje em dia a Copa Empresarial tem quase 30 clubes e eu acho que é bem disputado. Acho que os times estão bem equilibrados e com certeza vai ganhar o melhor. São 25 times divididos em 5 grupos com 6 equipamentos. equipes cada. Ou seja, ainda há vaga para 5 equipes se inscreverem, devido à desistência dos atuais campeões, o Lava Jato do 13 e também do time do bairro, o Areal. Além de 3 vagas que já estavam em aberto no Grupo E. O primeiro ano foi um sucesso, com 14 equipes. E esse ano a gente vai ter em torno de 25 equipes. No campeonato a gente vai dar uma premiação boa, a gente vai ser uma Moto Fan 125 e mil reais por segundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí